No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem incrível, como utilizar o aparelho de fiesa em qualquer tipo de máquina praticamente. Basta você utilizar uma fita adesiva, posicionar ele bem certinho e fixar na máquina. Depois você vai cortar uma faixinha de acordo com o tamanho do aparelho que você pretende utilizar. No meu caso eu vou utilizar um de 4 cm, com bastante cuidado. Eu vou introduzir essa faixinha por dentro do meu aparelho, puxo lá na ponta bem certinho e coloco abaixo do pé calcador. Depois eu posiciono bem certinho a posição da minha agulha para ver se está bem certinho onde eu quero, bem na bordinha do meu viés que eu quero. Então você consegue regular a posição da agulha, depois é só introduzir o tecido por dentro e com uma mão você segura a faixa. E a outra você vai guiando o tecido que você pretende fazer o tipo de acabamento, aplicar o viés ali bem certinho ou a peça também. Então é só você ir costurar com bastante cuidado guiando e o acabamento fica bonito dos dois lados. Olha só, o lado externo e o lado interno. Então esse aqui é o resultado desse vídeo, me siga para mais dicas como essa.